Segunda-feira, olha só, 4 de dezembro 2023, 7 horas 30 minutos aqui em Praia Grande Cheguei aqui na praia do bairro Guilhermina, vídeo nosso de cada dia O mar está incrível, o calor já começou, 27 graus, 28 graus Ali é o espaço da ONG, não é o espaço definido, mas onde ele sempre esteve aí o Brits Faz uma aula de surf gratuito pra garotada Bem legal esse projeto aí, já há muitos anos Tanto que você vê ali que tem aquelas, aquela vegetação que criou ali Olha lá Muito bom dia Que dia lindo, olha só, a cor do mar está transparente Naviozão chegando lá no porto Lindo né, olha a cor dessa imagem que está hoje Ali está Dona Irassema, hein Dona Irassema, lá de Tirapina, quero ver se ela vai assistir esse vídeo Ela mandou um vídeo de manhã, está bem ali, olha, ela e a amiga dela Já identifiquei Chegaram cedinho, tinha ninguém na praia Aí mandou o vídeo sete horas da manhã Será que ela vai assistir esse vídeo? Vamos ver, né? Muito bom dia, vídeo nosso de cada dia Guia turístico de Praia Grande Carlos Rios, corretor de imóveis Seu guia imobiliário, hein? Muito bom Olha, tem umas nuvens ali Até que tem algumas nuvens no céu, né? Mas o sol está rachando no meio das nuvens aí Bem quente, bem quente É, o verão está chegando, hein, gente? Olha, eu quero, quero E amanhã a caravana Coca-Cola, hein, gente? Vai passar aquela carreata bonita, toda iluminada Papai Noel, luzes Enfeites Muito bonito Vai ser amanhã à noite, tá? A partir das 20 horas começa o percurso deles Eu vou fazer um vídeo explicando qual é o percurso, tá bom? Mas vai passar aqui Aqui para essa região do Guilhermina, por exemplo Não passa antes das 10, tá bom? Da noite Nos últimos anos, o pessoal Tem chegado muito cedo Para esperar E aí reclamou bastante As crianças Os idosos Concordam, mas tem que entender O fluxo, o horário, tá bom? Não adianta você Chegar cedo Você não vai passar cedo, né? Porque ele começa a 8 e meia Ah, então vai 8 e meia para a praia É Só que 8 e meia ele começa Saindo do ponto inicial Até ele chegar aqui Vai dar em torno de 30, 40 quilômetros E anda devagarzinho, né? Que é uma carreata, então Já entende que vai demorar um pouquinho para chegar por aqui Certo? Muito bom Bom, eu não sei como é que vai ser a live esses dias A minha moto está com o pneu furado Vou tentar arrumar agora de manhã Hoje, né? Embora Seja bem complicado Porque esse pneu aí não dá para fazer remendo fácil E logo o de trás Que é bem difícil de tirar Mas vou correr aí Porque amanhã eu quero acompanhar a carreira Meu carro hoje vai para a oficina Onde gente Vai hoje para o funileiro Ele disse que em uma semana ele termina Tomara Porque eu sou corretor de imóveis Como é que eu trabalho sem carro? Alguém tem um carro para me emprestar aí? É isso aí, gente Dia lindíssimo amanhecendo Aqui em Praia Grande Calor Chegando o verão maravilhoso Certo? Muito bom Vamos ver como é que vai ser a live hoje à noite Porque agora Bom, se eu conseguir arrumar a moto a tempo Aí está tranquilo, né? Espero que sim E aí esse é o problema, né? Ter esses equipamentos novos, né? Não tem muitos especialistas Então tem pouca gente que mexe com essas motos Ah, é só arrumar um pneu Mas tem que tirar a roda E tirar a roda Tem que mexer nos fios Na parte elétrica É bem complicadinho Não é tão simples, não Certo? Então vamos ver como é que vai ser a nossa live da noite hoje Muito bom Bora curtir Bora compartilhar Deixe aí o seu comentário Se você é novo, é nova no canal Aí se inscrevam-se Inscreva-se aí, tá bom? E venham para a Praia Grande Cidade de últimos tempos aí Sempre cheia Que maravilha Movimentada Muita gente curtindo Aproveitando Até que está limpa por aqui, viu gente? Tem uma sujeirinha pouca ali Pessoal Alguém fez uma limpeza boa aí De ontem para hoje Porque estava tão cheia a praia Né? Até que está limpa, viu? Perto do que normalmente fica Valeu? Tenha um ótimo dia, pessoal Uma ótima semana Até mais